Olá sejam bem-vindos antes de iniciar já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A cantora compartilhou uma galeria de fotos na rede social Gabi Martins Cantora na última quinta-feira 11 animou os seguidores ao compartilhar o seu mais novo ensaio. Fotográfico com look de couro à loira destacou o decote e empinou o bumbum em uma saia descolada. Os elogios foram inevitáveis uma mulher plena ela é tão sexy essa é a princesa que a Disney não tem diva gata ao nível máximo a meio diva dispararam os seguidores recentemente a cantora chocou a web ao aparecer de cueca branca em uma. Trend na web mesmo com a peça inusitada colecionou muito elogios Gabi Martins ficou conhecida do grande público pela sua passagem no BBB 20 após reality. Show ela potencializou a sua carreira de cantora sertaneja e também reforçou o seu lado influencer.